Muitos advogados falam, olha, eu não gosto de dinheiro de família porque tem muito barraco. E muitas vezes as pessoas realmente fazem barraco porque não lidam com dinheiro, lidam com sentimento. Então é por isso que as pessoas não entendem isso, porque a gente não entende que não é barraco. Ali é uma troca de farpas por causa de sentimentos que foram rejeitados, pessoas rejeitadas estão ali. Então entrar do outro lado da mesa tem que ter muito cuidado com isso.